Nesta noite aconteceu um intenso confronto no Morro dos Macacos, TCP, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Inicialmente, apareceram informações que os tiros estavam vindo entre a divisa dos Morros São João, CV, e Morro dos Macacos, TCP, como costuma acontecer nos últimos meses. Entretanto, segundo informações, os traficantes atiraram na direção da base da UPP que fica localizado no pau da bandeira. O tráfico estaria protestando pela morte de um comparsa de vulgo bombom, morto após atirar em direção à polícia, quando acontecia uma incursão pela manhã no Morro dos Macacos. A população fica em clima de tensão, porque sabem que após a tentativa de invasão do Comando Vermelho no Morro, o clima não é mais o mesmo e sempre existe a sensação que outra guerra estourará a qualquer momento. Por enquanto o tiroteio foi apenas uma tentativa de retaliação do tráfico, e nada teve a ver com algum tipo de avanço do CV nas áreas dos macacos.